Acompanhando os pensamentos do senhor nos vídeos, eu também sou praticante de Jiu Jitsu, além de Karate, há mais de 15 anos. E hoje, de uma hora para a outra, me deu um estalo. Passei a usar praticamente várias técnicas de defesa de nosso Karate Shotokan no Jiu Jitsu, onde deixei praticamente todo mundo no treino desconcertado. As entradas de Jiu Jitsu para baixo, defendendo todos em Gedembará e já tirando o quadril do cara, e já saindo de guarda passada, toda vez que eu usando as defesas de agarração de kimono em cima, até eu fiquei impressionado com que facilidade eu consegui usar as técnicas do Karate contra o Jiu Jitsu, e usando a meu favor, já que eu sou praticante de Jiu. Foi um estalo na mente que, de uma hora para a outra, abriu-se. Ague-wooki, chuto-wooki, tudo usando com o Jiu Jitsu. Com o Jiu Jitsu. Me pegando para se defender de segurar meu kimono e já contra-atacando com algumas chaves, eu achei que foi de uma hora para a outra, igual o senhor sempre fala, o Karate Shotokan ele é completo. Eu gostei demais. Mas permanecei em pé no treino, coisa que eu não tinha, não era habitual fazer no treino de Jiu, e passei a usar só técnicas de Tizukami, já com queda, com projeção, e com chaves em cima, porções em cima mesmo, finalizando em cima. A galera ficou boba, falou, Mori, o que é isso aí? Eu falei, ué, Karate. Mas Karate não tem isso. Ele falou, tem, Karate tem isso aqui. O Karate é completo, tem várias finalizações em cima, embaixo, só que o problema do Karate é que realmente é para finalizar, não tem atributo esportivo do Karate tradicional. Iniciamos o treino em pé, só que ao invés de ficar na postura tradicional do Jiu Jitsu, meio esquivo, meio abaixado, permaneci em pé. E na hora que o parceiro veio para tentar segurar meu kimono, agarrar minhas mãos, as defesas saíram no automático, a geuk, shoto uke, principalmente gedambarai, na hora que eles tentam segurar o kimono, tentar me puxar, botar o pé no quadril, eu acho que eu nunca vi uma aplicação tão boa para contra-golpear, igual o gedambarai, para acabar com a posição inicial do Jiu Jitsu. Fiquei surpreso. E olha que eu sou praticante há muitos anos já. Fiquei surpreso mesmo com a aplicação na defesa do gedambarai. Eu nunca tinha me atentado para isso, nunca. O que eu cheguei à conclusão, não só os outros praticantes de asa massagem têm que abrir a mente para entender o Karate, saber que o Karate tradicional é completo, senão que principalmente ninguém tem que abrir, são os próprios praticantes de Karate que são preconceituosos. A maioria não entende, não procura olhar a aplicação, as verdadeiras aplicações dos golpes, das técnicas, ninguém procura entender. Eu sou sincero, eu não vi a aplicação do Karate contra o Jiu Jitsu, a aplicação, usando como o Jiu Jitsu, usar o Karate como o Jiu Jitsu. Eu não via. Sim, sim, sensei. E é o que eu falo aqui, eu dou toda a razão ao senhor. E isso altera até a dinâmica do próprio treinamento. Um exemplo disso é o treino aqui que nós fazemos aqui. Eu e eu tenho dois filhos também matriculados no Karate, aqui na minha região, eu sou de Nova Iguaçu. E você vê que isso influencia até o próprio treinamento. Eu acho bacana esse treino que o senhor faz, sabe, em casa. Eu acompanho com meus filhos, a gente pratica também da mesma maneira. Só que quando a gente vai treinando na academia, torna aquela, fica aquela coisa monótona, sabe. Aquele treino olímpico de Kizami, Kiakura, Malachi, Kizami, Kiakura, Malachi. Kizami, Kiakuzuki, Magheri. É um treino voltado diretamente para a competição. Perdeu aquela essência do Karate, aquele que resgata o motivo pelo qual a gente treina o Karate, né. Para a autodefesa, para se defender na briga na rua. E isso acabou. Na maioria das academias aqui de Karate, isso é impregnado. Caramba, o pior que é verdade, sensei. Eu tenho até vergonha de dizer isso, mas eu sou faixa marrom aqui da TFCK e eu só fui saber o que era Iponukite depois que modificou aqui a equipe, que era a nova geração, né. Passou a ser Kami Ryu e o sensei responsável pela equipe, ele tende a ensinar um pouco mais o Karate tradicional. E eu fui descobrir esses termos, né, Iponukite, Ipoken, essas técnicas que vêm do Karate tradicional através de vídeos como os do senhor na internet. Por que no dojô?